Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Estou aqui no provador, peguei várias peças pra gente montar vários looks e o provador hoje vai ser na loja C&A, gente. Muitos looks final de ano, tá? Só novidades, mas eu também peguei algumas peças aqui da coleção pra compartilhar com vocês. Vamos lá! E já começo com peça aqui da promoção e também com look estiloso, gente. Olha só o estilo dessa saia. Ela tá na promoção, tá meninas? Lindíssima, cintura alta, lavagem mais escura. Eu tenho essa modelagem longa só com a fenda na frente, né? Essa daqui não tem a fenda na frente, mas já já mostro pra vocês. Ela tem a fenda atrás. Ela modela o corpo bem acenturada, né? Ela deixa ali. E essa blusa, gente, maravilhosa. Aquela blusa básica, pois é essa daqui, tá gente? É essa daqui. Eu amei esse tom verde mais claro, né? Que tá super em alta agora na primavera e verão. Então, decote em V e a alça dela é mais larga, ó. Gente, eu tô apaixonada com essa saia. Eu sei que algumas de vocês não vão gostar, né? Ai, gente, mas não tem como não gostar disso aqui, não. Olha só como ela tá bonita. E na promoção, olha só as costas dela. Tá vendo a fenda que ela tem, gente? É aqui atrás. Porque se não tiver nenhuma fenda, não tem como andar, né, minha gente? Com a saia jeans, não tem como andar. Então, olha só o estilo disso aqui. Ai, gente, eu amei. Esse daqui já é novidade, gente. Olhem só esse vestido longo, também no jeans. Deu pra perceber que eu amo jeans, né, gente? Mas olha só como ela é linda. A alça dele é mais fininha e regulável. Ele tem um bom decote aqui, tá, gente? Um decote, assim, mais profundo, acinturado e mais embaixo ele fica leve. Essa modelagem Três Marias, que é uma modelagem, assim, mais elegante, feminina. Olhem só como ele ficou perfeito, né, aqui no meu corpo. E é um jeans mais leve, tá, gente? Às vezes a gente pensa que tá no calor e, às vezes, acho que não vai dar pra usar, mas é um jeans mais leve. Aqui é a amarração. Ele tem amarração aqui nas costas, né? Por isso tá mostrando o meu sutiã, porque eu não consegui esconder aqui. Mas, enfim, gente, olha só como ele é lindo. Lindo, lindo, lindo. Perfeito esse vestido aqui. Agora, pras festas de final de ano, né, gente? Também isso aqui é uma inspiração. Pra passar o Natal, olha só que lindo. Ai, perfeito. Eu amo saia longa. E olha só essa daqui. Essa modelagem tá super em alta, tá, gente? Esse material é um linho. Ela é cintura alta. O bom desse material, o linho, gente, a vantagem, né? Porque no calor, ele é um tecido mais fresco. Mesmo a peça sendo longa, não esquenta, sabe? É bom saber desses detalhes, né? Porque aí a gente acerta mais na hora de comprar os nossos looks. Olha só, o botão tem esse recorte diferente. Coloquei com essa blusinha aqui, mais básica. Gente, a saia tem bolso. Você tá vendo aí, né? Ela tem bolsos. E ela também tem esse movimento que eu adoro, tá? Fica mais soltinha na parte de baixo. Pois é, eu amo. Daí eu coloquei essa blusinha aqui da promoção. Que eu sei que vocês gostam, tá? Pois é. Tô mostrando aqui pra vocês. Gente, malha canelada, manguinha curta, gola redonda. Olha só isso aqui. Nesse tom mais escuro, é bom que combina com tudo que a gente já tem. Meninas, essa saia aqui, por ser em linho, ela fica um pouco transparente, tá? A blusa, o comprimento real dela é esse daqui. Eu coloquei ela um pouquinho por dentro do sutiã, né? Que eu acho que assim fica mais bonito no look. Mas o comprimento real dela é essa daqui. Eu estou com a mesma blusa do look anterior. Gente, eu tenho que mostrar pra vocês aqui essa calça. Eu tenho uma calça dessa. Dessa não, parecida com essa que eu comprei aqui. Vocês sempre me perguntam. E agora eu achei essa daqui, ó. Gente, o que que é isso, Brasil para tudo? Uma calça diferente. A gente já tem peças, né, básicas. Vamos investir em peças mais diferentes? Pois é. Ela tem brilho, gente. Lavagem mais clara, cintura alta. Ela veste muito bem. Olha só como fica atrás. Gente, que maravilha. Eu amo as calças da Sayah Nodins. A qualidade é incrível. Veste bem e dura por muito, muito tempo. É claro que uma calça dessa daqui você não pode jogar na máquina, né, menina? Você tem que lavar na mão, senão o brilho sai. Opção aqui, look final de ano. Gente, para tudo, o que que é esse vestido? Eu amo peça nesse material em lese. Porque é aquilo, né, gente? Gente, o look da rica tem que ter esse tecido. Olha só que maravilhoso. Ele é forrado, né? Porque a lese, ela é transparente. Então, esse daqui é forrado. Amei esse decote em V. Tá na medida certa. Não tá muito decotado, tá vendo? A alcinha é mais fina. Comprimento longo. Ele modela bem essa parte de cima. Olha só aqui atrás, gente. Ele tem amarração. Tá vendo? Aqui eu também tô com sutiã. E nesse daqui eu consegui esconder melhor o sutiã. Gente, que vestido é esse, Brasil? Para tudo. Amei e achei lindíssimo. E o bom desse tecido, gente, que no verão, né, ele deixa a gente mais fresca. E também aquilo que eu já falei com vocês, né? Parece, né, dar aquele ar, assim, de look mais sofisticado, né? Mais arrumado. Ele é forrado. O forro dele também é branco. Mais um look aqui, cara de rica, né? Olha só isso aqui, gente. Pera aí que a luz estourou. Pronto, agora tá melhor. Gente, olha só isso aqui. Nossa. Essa camisa é chiquérrima, né? Ela é nulinho. Tem esse bolso aqui na frente. Eu adoro quando tem esse bolso. Botões menorzinhos. O caimento dela ficou perfeito. Eu dei essa arregaçada aqui nas mangas. Porque eu acho mais chiquezinho usar assim, tá vendo? Daí coloquei uma calça preta. E que calça, tá, gente? E que calça. Maravilhosa. Pantalona, né? Que também deixa o look com esse ar. Cara de rica. Pois é. Você coloca uma calça pantalona e uma blusa de linho, gente. Pronto, você arrasou. O que eu não gosto nessa calça, esse elástico aqui, misericórdia. Mas, enfim. Porque pra mim fica feio. Mas se pra você ficar bonito, gente, não tem problema. Tá tudo bem. Enfim, deixa eu mostrar pra vocês aqui o comprimento real da camisa aqui, né? Que eu coloco por dentro. Mas eu gosto de mostrar pra vocês o tamanho real. Porque camisa dá pra gente usar de várias formas. De uma forma que eu gosto de usar também é como terceira peça. Se ela é alongada assim, super dá pra usar. Ai, gente, eu amei. Mais uma opção de vestido pras festas de final de ano. Gente, olha só esse vestido. E ele é todo no tule. Olha só esse aqui, gente. Não, perfeito demais. Eu amei a estampa. Esse tom de azul é um azul mais escuro, com um azul mais claro. Com um tom de branco aqui no meio também. Achei lindíssimo. O tule, ele é um tecido mais leve, né? Mais fresco. Ele tem essa elasticidade, né? Que deixa o look mais confortável. Por ele ser transparente, tem o forro aqui na cor azul também, né? Que eu acho que se fosse um fundo de outra cor, não ficaria bacana, né? Um forro de outra cor, não ficaria bacana. Como é tudo azul, realçou bem aqui a estampa. Atrás, ele é assim. Ele tem lastex, tá, gente? Nessa parte de cima. Ele desenha bem o corpo e mais embaixo ele fica mais folgadinho. Olha só. Ai, achei perfeito. Usar isso aqui no Natal, né, gente? A gente pode comer o tanto que quiser na ceia. Porque não vai marcar na roupa e não vai apertar a gente, né? Uma ótima opção de look. Porque o look você tem que pensar em tudo, né, meninas? Mais um vestido branco. Só que esse daqui, o material dele é nodinhas. Eu achei ele muito bonito. Ele fica transparente, tá, gente? Um pouquinho transparente. Você tem que saber a lãngia rica. Você vai vestir com ele. Mas roupa branca, geralmente, tem disso, né, gente? Você tem que saber a lãngia que você coloca. Atrás, minha gente, ele ficou assim. Ele tem essa amarração. Os outros dois vestidos que eu mostrei pra vocês, né? Tinha essa amarração também. Comprimento longo. Ó. Eu achei ele muito bonito. Essa alça dele é uma alça regulável. Decote em V. E esse decote também não é muito profundo, sabe? Eu acho mais confortável. Que vocês gostam, gente, de vestido jeans? Já comenta aqui. Mais uma peça que dá promoção. A blusa tá por R$29,90. Gente, muito barata. E nessa estampa de animal print, né? Que deixa o look mais moderno. Coloquei com essa calça, que ela é novidade, tá, minha gente? Cintura alta. Veste super bem. Eu amei esse tom dessa lavagem. Nesse azul, é que ele não é tão claro, mas também não é tão escuro. Tô mostrando pra vocês a etiqueta pra vocês verem que ela é dessa coleção aqui. Tá vendo? Cheiro de fruta. Olha só como ela é bonita. Tem bolsos aqui na frente. E deixou a blusa, né? Deixou o look assim mais moderno. Não ficou tão básico, né? Tipo assim, esse look mais ousado por tá com a estampa animal print. E é aquilo, né, gente? Aquela basiquinha que se a gente tiver ela por muito tempo, a gente vai usar ela anos e anos e anos. Porque essa estampa nunca sai de moda. Eu sempre falo isso com vocês aqui. Olha só como ficou nas costas. Ah, gente, eu amei essa calça, tá? A blusa vai ter ela de outras cores. Gente, eu estou pirando com as bolsas aqui que entraram na promoção. Eu tava doida com essa bolsa. Porque ela é muito linda, muito estilosa. Na cor azul, não tenho nenhuma. E ela entrou na promoção. Eu tô muito doida. Essa daqui também tá lindíssima e entrou na promoção. Vai bichonel, né, gente? Daí eu tava experimentando aqui no espelho pra ver qual que eu vou levar. Olha o tanto de bolsa que entrou na promo. Estou enlouquecida com isso aqui, gente. Eu nem sei nem o que eu mostro pra vocês. Tão doida que eu tô. Olha só essa daqui, R$69,90. Essa preta no metalaceio. Olha só como ela é bonita, né? Alça de corrente dourada. Eu amo a bolsa de alça de corrente porque eu acho chique. Vim aqui no espelho de novo, gente, pra olhar qual fica melhor pra mim. Nossa, gente, tá difícil aqui. Segurando o celular, gravando. Tá uma loucura. Olhem só essa roxa como tá linda. Ela tá por R$49,90. Ai, bonita demais. Sabe? Toda trabalhada no croco. Eu também tô doida com essa preta. Mas a pretinha tá mais cara do que a roxa. Vou mostrar com mais detalhes aqui pra vocês não ficarem perdidas aí na minha loucura. Essa daqui mais básica, nesse tom de marrom. Ela é bem gordinha, sabe? Eu acho fofa. A alça dela é mais grossa. O valor dessa é R$69,90. Muito bonito. Eu gosto desse tom, sabe? Que é o tom da Rica, né? Que eu sempre falo com vocês. Essa daqui R$79,90. Modelinho saco. Eu não gosto muito, sabe? Mas enfim, pra quem gosta, é ótima proposta, né? E o material dela é ótimo. Eu tenho bolsas daqui que eu comprei na promoção. Gente, tenho elas até hoje. Não descascou. Graças a Deus. Na C&A, eu gosto das bolsas daqui. Olha só essa daqui. R$49,90, né? Toda no croco, roxinha, menorzinha. Essa aqui eu nem gosto, nem acho bonita. Mas enfim, pra quem gosta, tá de R$99,90. Nem tá tão barata assim. Tem essa outra aqui, né? Mas basicinha não tem muita coisa. R$49,99. Esse tom de verde tá lindo. Essa daqui, gente, maravilhosa. Eu não sei se eu espero ela baixar mais. R$99,99. Só que se eu esperar, talvez eu volte cá e não tenha mais, né, gente? Nossa, a pessoa fica assim louca. Enfim, deixa eu mostrar pra vocês essa outra aqui, ó. Toda no croco, né? Nesse couro em croco. Mais estilosinha. Essa preta aqui é igual a azul clara. Ela tá de R$59,99. A azul clara também tá R$59,99. É o mesmo valor, tá? Que é essa daqui que eu tô enlouquecida com ela. Ela custava R$159,99. Tô doida com essa bolsa. Só que eu achava caro esse valor. Mas por R$59,99 não tá caro, né, gente? Olha só. A preta e a azul. Qual vocês levariam, gente? Gente, eu tô apaixonada com a azul, confesso pra vocês, tá? Meu coração é dessa azul. Tem nesse tom azul de outras, toda no metalace. Gente, que linda! Essa daqui também R$59,99. Ai, que fofa. Deixa o look, assim, super estiloso, né? Ai, eu adoro. Ó, vão pra esse outro lado de cá. Essa daqui menorzinha. Eu, há pouco tempo, mostrei essa bolsa aqui. Ela entrou na promoção. R$59,99, né? Pra usar à noite, assim, na baladinha. Eu acho que, né, faz um look, assim, bem noite, né? Bem estilosinho. Eu gosto. Ela já entrou na promoção. Essa pretinha é muito bonita essa, tá? Ai, que pena que não tá na promoção. R$119,99. Mas ela é muito linda. Olha só essa daqui. Bem tchuca também. R$159,99. Não entrou na promo. Ai, gente. Vamos ver se essa daqui entrou. Ai, gente. Entrou R$49,99. Ai, a gente enlouquece, né? Essa bolsa é perfeita, gente. Olha só essa aqui. Não, não. Deixa eu tirá-la daqui. Porque, pelo que eu tô vendo, só tem ela. Só tem ela. As estilosas já vieram aqui e já fizeram as comprinhas. Ainda bem que sobrou essa pra mim. O trem tá tudo negociado aqui, gente. Tudo pregando uma na outra. Mas, enfim. Ó o valor. R$49,99. Que linda. Olha só a alça dessa bolsa, gente. Perfeita. Ai, vou tirar logo daqui. Senão alguém vem e compra, né? E eu fico sem. Essa pretinha aqui, R$59,99. Eu acho bem estilosinho. Esse modelo tem ela na cor clara, tá? Nessa alça dourada. Maravilhosa também. Tipo assim, a gente fica louca. A gente não sabe o que a gente leva, né, gente? Mas vocês estão conseguindo ver direitinho aí, né? Espero que sim. Agora eu quero saber de vocês. Qual dessas peças vocês mais gostaram? E comenta aqui. Qual dessas bolsas, C.A. Vocês acham que eu comprei, tá? Que eu volto aqui no próximo vídeo pra responder pra vocês. Já comenta que eu trago o vídeo de comprinhas. Melhor. Trago o vídeo de comprinhas pra vocês mostrando todas as comprinhas. Mas já comenta. Comenta também qual do que vocês mais gostaram. Beijão no coração de vocês e fiquem com Deus. Tchau.